Bom dia, então vamos começar a nossa aula de revisão, né? Olhando aqui para as questões referentes a essa bibliografia. Então, vamos lá. Questão de número 1. O mundo da criança é rico e mutável, e inclui permanentemente jogos de fantasias e realidade. Ao jogar, a criança investiga, experimenta e aprende, necessitando completar a sua atividade lúdica, que deve ser respeitada. Uma frase aí do Vygotsky, né? Que é um dos autores que subsidiam o texto Brincar é Coisa Séria. Então, para Vygotsky, a brincadeira passa por três etapas. Sendo elas, letra A, observação, experimentação e conclusão. Letra B, imitação, jogo simbólico. E regras, C, imaginação, imitação e regra, D, exploração, identificação e resolução de problemas, ou letra E, descoberta, repetição e socialização. Estou vendo que o pessoal está indo aqui de letra D. E aí, ó, essa parte aqui, né? Enfim, é algo que a gente precisa, de fato, olhar ali para o livro. E ela vai trazer justamente essa questão da imaginação, da regra e da imitação, tá? Da perspectiva do Vygotsky. Então, só para a gente pensar um pouquinho, a imaginação, né? Então, é um momento ali no qual a gente vai falar da capacidade da criança, né? De conceber situações fora da sua experiência imediata. Então, ela conseguir ir migrando ali para o jogo simbólico, ela conseguir olhar para um objeto, de repente, ela olha para um lápis, aquele lápis pode virar um avião. Ele vai ganhar outros significados que não aquele significado formal, vamos dizer assim, tá? A imitação também é algo muito importante nesse processo de brincar. Vários autores aí que estão falando sobre brincadeira, sobre brincar lá no edital, vai falar dessa questão da imitação também, né? Porque a imitação é a forma como a criança, de certa maneira, aprende a brincar, né? Ela precisa observar o adulto e observar outras crianças, observar os pares, para ela ir aprendendo essas brincadeiras, né? Que são, por exemplo, as brincadeiras tradicionais que a gente tem, que vai sendo passada, né? De geração para geração. Então, as crianças aprendem e internalizam normas sociais e comportamentos através da imitação de outros, que é um aspecto crucial de socialização e do aprendizado durante a brincadeira. E a questão da regra, né? Que é algo que vai surgir depois aí, cada uma dessas etapas, de acordo com a idade, quando a gente está falando de um bebê, não vai ter essa questão das regras, mas quando a criança está ficando mais velha, a questão da regra também vai aparecendo ali na brincadeira, né? A introdução de regras nas brincadeiras simboliza a compreensão crescente da criança sobre as estruturas sociais e a necessidade de regulação e comportamento individual dentro de um contexto social, tá? Então, tudo isso vai ser importante para a vida social do sujeito depois, né? Todas essas habilidades, vamos dizer assim. Bom, questão número dois. Com base no livro, brincar é coisa séria? Considerando o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, é incorreto afirmar que A ludicidade é uma forma de expressão através da qual a criança comunica suas ideias e sentimentos. B. As atividades lúdicas propiciam diversas aprendizagens. C. O brincar, por ser uma ação natural e instintiva da criança, não necessita de orientação ou mediação por parte do educador. D. O educador deve ser cuidadoso ao propor atividades lúdicas, evitando torná-la as obrigações que desmotivam a criança. E letra E. A interação com o ambiente, outras crianças e culturas diferentes, por meio da brincadeira, contribui para a expansão dos conhecimentos da criança, né? Então, eu tô vendo aqui que a maioria tá indo de letra C. E, de fato, é isso mesmo, né? Então, prestar atenção aqui no enunciado, que ele quer saber o incorreto, né? Dentro do conceito ali do livro. Então, o brincar, por ser uma ação natural e instintiva da criança, não necessita de orientação ou mediação por parte do educador. Né? Então, o brincar, o tempo inteiro, né? A gente tem várias formas, várias vezes vai sendo posto no texto que o professor tem, sim, um papel, né? De estimular, de orientar, de apresentar um ambiente rico para que as crianças possam, né? Ter brincadeiras diversificadas. Então, o papel, né? A mediação do educador, ela é, sim, importante, né? Pensando nessa atividade que é o brincar. Bom, então, por conta disso, incorreto. Questão número 3. De acordo com Silva, em 2007, em sua obra sobre a importância do brincar para as crianças ao redor do mundo, é possível afirmar que o ato de brincar desempenha um papel crucial na educação infantil. Sobre os valores promovidos pelo brincar, conforme discutido pela autora, assinale a alternativa correta. O brincar promove a competição e o desenvolvimento de habilidades de confronto, preparando as crianças para desafios futuros. O brincar é uma ferramenta para a aquisição de brinquedos tecnológicos, incentivando a modernização precoce das crianças com as novas tendências do mercado. Letra C. Através do brincar, as crianças aprendem a importância da solução pacífica de conflitos e a expressão de sua identidade cultural e individual. Letra D. O brincar é uma atividade que deve ser estritamente regulada pelos adultos, garantindo a disciplina e a obediência das crianças às regras estabelecidas. E letra E. Brincar é uma atividade secundária no desenvolvimento infantil, devendo ser incentivado apenas após o cumprimento de tarefas educacionais formais. Então, estou acompanhando aqui no chat, o pessoal está falando, no letra C, né? E realmente, letra C, né? Então, através do brincar, as crianças aprendem a importância da solução pacífica de conflitos e a expressão de sua identidade cultural e individual. E aí, por que não as outras, né? Então, eu risquei algumas palavras, que é justamente para a gente pensar, né? Então, o brincar promove a competição e o desenvolvimento de habilidades de confronto. Até pode ser. A gente pode fazer brincadeiras com as crianças com esse objetivo. Mas não é isso, né? Que a autora vai trazer para a gente, tá? Então, sempre lembrando que a gente tem que se atentar ao autor que a gente está estudando, né? Lá na hora de responder a questão do concurso. Então, não é dessa maneira que a autora pensa. Mesma coisa em relação aos brinquedos tecnológicos e a essa modernização precoce das crianças, né? Essa inserção das crianças no mundo dos adultos. Enfim, ela vai fazer toda uma crítica a esse movimento, né? Ao excesso de tecnologia, ao excesso de correria na vida urbana. Então, definitivamente, não seria o correto, né? Brincar é uma atividade que deve ser estritamente regulada pelos adultos, né? Não. Também é posto lá que existem momentos que as crianças precisam ali ter uma certa liberdade para brincar. Claro que sempre, né? O professor ali perto, observando. Mas existem momentos que vão ser mais deles e menos do adulto. E brincar é uma atividade secundária, né? Também não, né? Sempre posta como uma atividade de importância dentro ali da educação infantil. Então, vamos para a questão de número 4. De acordo com o Silva, 2007, ao falar sobre o brincar em diferentes tempos e territórios, podemos afirmar que as brincadeiras infantis são universais e não são afetadas por fatores culturais ou geográficos. B, a cultura e o ambiente físico têm pouco ou nenhum impacto sobre as canções e brincadeiras infantis. C, o brincar não é universal. D, as atividades lúdicas são influenciadas pela herança cultural e pelo ambiente físico, refletindo a diversidade de cada região. Letra E, as canções infantis presentes nas regiões do Brasil são herança apenas europeia. Estou vendo aqui que o pessoal está indo de letra D. E, isso mesmo, né? Então, as atividades lúdicas, elas são influenciadas pela herança cultural e pelo ambiente físico, refletindo a diversidade de cada região. É isso que a autora vai colocar, né? Então, quando a gente tem ali na letra A que as brincadeiras são universais, não tendo, né, não sendo afetada por fatores culturais ou geográficos, está indo justamente contra, né, totalmente contra o que a autora coloca, né? Na letra B, né, quando fala a mesma coisa, de certa maneira, contra as palavras, que a cultura ou o ambiente físico não vai ter impacto, vai ter pouco impacto, também não é isso, né? O brincar. Ela fala que sim, o brincar é universal, o que não é universal são as brincadeiras, porque aí sim vai entrar toda essa questão das influências regionais, cultural, geográfica, né? Enfim. E a letra E, as canções infantis presentes nas regiões do Brasil, são uma herança apenas europeia, né? Quando, na verdade, a gente tem uma riqueza aí de diversidade de diferentes nacionalidades e continentes nas brincadeiras, né? Infoentes, tá bom? Então, por isso. Questão número cinco. Considerando a obra de Silva, leia atentamente as afirmações a seguir sobre a cultura lúdica infantil. Então, a primeira, né? Diversas brincadeiras praticadas atualmente pelas crianças têm suas raízes em distintas culturas e merecem ser mantidas para as futuras gerações. Dois. A autora aponta que o crescente impacto da urbanização, industrialização e consumismo como fatores que comprometem a essência da infância, ameaçando a cultura infantil e o direito fundamental de brincar. Letra número três. Observe-se uma tendência de as crianças adotarem comportamentos e rotinas que espelham o estilo de vida dos adultos. Então, com base nessas afirmações, nessas três afirmações, é correto concluir que letra A, as brincadeiras tradicionais são resistentes às mudanças socioculturais trazidas pela modernidade. Letra B, a preservação da cultura lúdica infantil é desafiada pela dinâmica da sociedade contemporânea. Letra C, a infância é uma fase imune às influências do ambiente urbano e da cultura de consumo. Letra D, o comportamento das crianças reflete uma independência crescente das influências culturais adultas. E letra E, a urbanização e a industrialização têm pouco efeito sobre as atividades lúdicas das crianças. Então, estou vendo aqui no chat, o pessoal está indo de letra B, na sua maioria. E é isso mesmo, né? Então, a preservação da cultura lúdica infantil é desafiada pela dinâmica da sociedade contemporânea. Então, como a gente viu na outra aula, essa é uma crítica que a autora vai trazer, um ponto de atenção, pensando na nossa sociedade de hoje, né? Então, de que as crianças, elas estão consumindo muito tempo de tela, né? Seja de televisão, seja de computador, que a forma como as cidades foram se estruturando faz com que as crianças não tenham mais aquele espaço e aquele tempo do brincar na rua, né? Das brincadeiras tradicionais, que eram típicas aí desse espaço, que era uma rua segura, né? Enfim, que dava para fazer isso. Então, pensando nas outras letras ali, né? Na letra A, as brincadeiras tradicionais são resistentes às mudanças socioculturais. Não, né? Como a gente viu ao longo da obra, as brincadeiras, né? A cultura infantil, de um modo geral, essa parte das brincadeiras, elas estão sujeitas ao contexto histórico, social e cultural, né? Então, não tem como ela ser resistente a essas mudanças, né? Letra C. A infância é uma fase imune às influências do ambiente urbano e da cultura de consumo. Então, mais ou menos nessa lógica também, né? Não, né? A infância, ela está sujeita também a esse contexto. Inclusive, pensando na cultura do consumo, ao longo dos anos, né? A gente foi tendo uma regulamentação maior através do próprio ECA, através de outras leis que foram pegando um pouco mais pesado nessa questão da publicidade infantil, porque o que a gente foi percebendo é que isso foi trazendo consequências negativas, inclusive, né? No desenvolvimento das crianças, pensando, por exemplo, na alimentação, no aumento de casos de crianças obesas, né? Por conta, de fato, dessa questão do consumo, né? Então, as crianças acabam entrando nesse mundo adulto, teoricamente, o adulto que compra, que detém o capital, mas a criança, ela está sendo exposta ali, né? A publicidade, enfim, então, ela acaba entrando nessa lógica, tá? O comportamento das crianças reflete uma independência crescente das influências culturais. De novo, né? Não é independente, né? Depende sim, a gente sempre, a infância vai depender da cultura que está inserida, as brincadeiras, enfim. Nessa linha que a autora vai trabalhar. A urbanização e a industrialização têm pouco efeito sobre as atividades lúdicas das crianças. Que não, né? Justamente, de novo, o contexto que estamos, como a autora vai falando, justamente por conta da urbanização e da industrialização, que a gente vai vendo essas brincadeiras tradicionais sendo, de certa maneira, esquecidas. Tá bom? Então, a gente agora vai para a questão de número 6. De acordo com as concepções apresentadas no livro do desenho infantil, sobre as fases do desenho infantil e o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento cognitivo das crianças, é correto afirmar que A, a criança não necessita de ferramentas variadas para o desenho antes de desenvolver um repertório de imagens e coordenação motor adequada. B, a representação gráfica da criança deve ser sempre coerente com a realidade e clara aos olhos do adulto desde os primeiros traços. C, o desenho infantil deve ser visto como uma manifestação do mundo interior da criança e sua capacidade de representação deve ser estimulada independente do estágio de desenvolvimento de suas habilidades motoras ou de seu repertório visual. D, de acordo com o CAT e PAG, não existe uma intenção natural na criança para o realismo em seus desenhos, sendo essa uma habilidade exclusivamente ensinada e não desenvolvida espontaneamente. Letra E, PAG considera o desenho infantil como uma atividade irrelevante para o desenvolvimento cognitivo, sendo apenas uma forma de quem preferir. Então, ó, o pessoal aqui está indo de C. E é isso mesmo, né? Então, o desenho infantil deve ser visto como uma manifestação do mundo interior da criança. Então, é uma forma que a criança tem de verbalizar e de exteriorizar, né? Seus pensamentos, seu modo de entender o mundo que acerta, né? E a sua capacidade de representação deve ser estimulada independente do estágio de desenvolvimento das habilidades motoras ou do repertório visual. Então, a ideia é que a gente, enquanto educador, enquanto professor, né? E estimule sempre essa representação independente do quanto ela já consegue representar aquilo de modo que o outro identifique ou não, tá? E aí, por que as outras não, né? Então, letra A, a criança não necessita de ferramentas variadas para o desenho, né? Essa ideia de que, ah, primeiro ela vai construir um repertório de imagens, primeiro ela vai construir uma coordenação motora adequada para depois eu ofertar. Não, o contrário, né? A partir do momento que eu vou ofertando, ela vai desenvolvendo essas outras questões, tá? Então, sempre precisamos ofertar. B, a representação gráfica da criança deve ser sempre coerente com a realidade e clara aos olhos do adulto desde os primeiros traços, né? Não, é impossível, né? A criança, ela tem toda essa questão que a gente vai precisar de desenvolvimento, inclusive, biológico, de controle do próprio corpo, e aí depois de compreender, né? Como que eu faço para representar uma determinada imagem, passar aquela imagem, passar aquilo que eu estou vendo por papel, né? Tem todo um processo que precisa acontecer. Letra D, a ideia de que os autores, de que para os autores não existe uma intenção natural e que tem que, né, obrigatoriamente, exclusivamente ser ensinada, não é isso que eles acreditam, eles acreditam sim que existe um caminho natural que a criança vai alcançar. É claro que a gente, como educador, como professor, a gente está ali sempre para ajudar nesse processo. ofertando, né? Piaget considera o desenho infantil como uma atividade irrelevante e apenas como um entretenimento, não é? Não. O desenho tem uma importância muito grande aí no desenvolvimento motor, cognitivo, enfim. Então, vamos para a questão de número sete. Lucchetti, no livro da Meridiu, foi o primeiro estudioso da questão a distinguir as grandes etapas do grafismo infantil. Um dos estágios definidos por ele se caracteriza pelo fato de a criança desenhar do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que sabe, misturando diversos pontos de vista, fase na qual surgem as transparências. A casa é representada ao mesmo tempo, de fora e de dentro. Então, aquela casinha, né? Que a gente vê as pessoas dentro da casa, através da parede, né? E o bebê é desenhado do ventre da mana. O que se chama essa etapa de? Letra A, realismo visual. B, realismo fortuito. C, realismo intelectual. D, realismo fracassado. fracassado ou E, bidimensional. Então, a maioria da pessoa aqui que está vendo que está indo de letra C. E é isso mesmo, né? Realismo intelectual. Aqui, não tem muito o que a gente discute. Na verdade, é olhar ali para as fases que ele coloca, né? E pensar quais são, de onde seriam essas características, né? Então, essa questão da transparência, ela está presente ali, realmente, no realismo intelectual. Então, agora a gente vai para a questão oito. A autora Evelize Portilho, em seu livro Como se Aprende? Estratégias, Estilos e Metacognição, aborda a complexidade do processo de aprendizagem através de três grandes temas. Estratégias de aprendizagem, estilos de aprendizagem e metacognição. Com base nessas informações, avalie as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Então, a gente tem três afirmações aqui, ó. Primeira afirmação. As estratégias de aprendizagem referem-se exclusivamente aos métodos tradicionais de ensino, como a memorização e a repetição de informações. Afirmação número dois. Os estilos de aprendizagem destacam a importância de reconhecer e valorizar as diferentes maneiras pelas quais os indúvíduos processam informações, sugerindo que a educação deve ser adaptada para atender a essas variações. Afirmação três. A metacognição é definida como a habilidade de refletir sobre o próprio processo de pensamento, incluindo a consciência das estratégias de aprendizagem utilizadas e a capacidade de autorregulação. Está correto o que se afirma em apenas no primeiro ponto, apenas no segundo, apenas no terceiro, apenas no segundo, e no terceiro, ou em todos. Vamos lá. Então, letra A, um apenas, letra B, dois apenas, letra C, três apenas, letra D, dois e três apenas, ou letra E, um, dois e três. Então, estou vendo que o pessoal está indo aqui de letra D, de dado, e aí, é isso mesmo, né? Então, tanto a afirmação de número dois, quanto a afirmação de número três, está correto ali com o pensamento da Evelize, e por que a número um não, né? Porque aqui, ela, o enunciado está falando assim, referem-se exclusivamente aos métodos tradicionais, né? Quando, na verdade, a autora vai falar sobre a importância de a gente ter variados métodos, variadas abordagens, para que a gente possa atingir ao maior número de alunos, lembrando que cada sujeito constrói o conhecimento de uma determinada forma. Então, se eu foco apenas em um método, em uma única forma de ensinar, eu estou restringindo a chance dos meus estudantes de aprender. Tá bom? Então, é nesse sentido mesmo. Questão de número nove. considerando a obra de Eviris e Portilho em um contexto no qual existe uma crescente demanda por práticas educacionais inclusivas e adaptativas, como esses conceitos podem ser aplicados para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos em um ambiente educacional diversificado? A. Implementando um currículo rígido que todos os alunos devem seguir, independentemente dos seus estilos de aprendizagem individuais, garantindo, assim, a uniformidade da instrução. Letra B. Desenvolvendo e aplicando testes padronizados, regulares, para avaliar o progresso dos alunos, focando principalmente em suas habilidades de memorização e repetição. C. Adotando uma abordagem centrada no aluno, que reconhece e se adapta aos diferentes estilos de aprendizagem, além de promover a reflexão e a autorregulação através da metacognição. Letra D. Focando exclusivamente no desenvolvimento de habilidades metacognitivas, sem considerar as estratégias de aprendizagem e os estilos de aprendizagem dos alunos. Ou letra E. Priorizando métodos de ensino baseados em tecnologia para todos os alunos, independente de suas preferências individuais de aprendizagem, para garantir o acesso às inovações educacionais. Então, estou vendo aqui que o pessoal está respondendo. Todo mundo indo aqui de letra C. E é isso mesmo, como a gente comentou na outra questão. é uma abordagem centrada no aluno que reconhece e se adapta aos diferentes estilos de aprendizagem. Então, aquela ideia da gente levar o maior número possível de formas de ensinar para que a gente tenha uma eficácia maior. Além de promover a reflexão e a autorregulação através da metacognição. Então, também, quando a gente mostra para o nosso aluno essa forma dele entender como ele aprende, pensando em alunos maiores, nos pequenos, não dá para a gente fazer isso, é também uma ferramenta muito interessante. Como é que aprende? Tem criança que aprende mais quando um colega explica do que às vezes com um professor. Tem criança que aprende mais com atividade prática. Tem gente que aprende mais lendo, com teoria, como a gente falou daqueles estilos de aprendizagem. E é importante aqui pontuar que quando ela fala em diversidade, em uma abordagem centrada do aluno, é claro que a gente tem salas muito diversas e numerosas e a gente não vai conseguir produzir uma aula e nessa aula focar em 30 formas de ensinar. Isso seria humanamente impossível por responder essa demanda. Mas a ideia é justamente que a gente consiga sim levar a diversidade. Então, se hoje eu fiz uma aula mais focada para um livro, que na próxima eu faça algo mais voltado para um jogo, para um lúdico. Se hoje eu usei mais recurso visual, que da próxima vez eu leve um outro tipo de recurso, de repente um audiovisual, que eu vou estar me apoiando ali não só na questão do visual, mas no áudio também. Então, a ideia é essa, a gente garantir o mais diverso possível, sempre pensar nisso. Então, por que não letra A, currículo rígido independente dos estilos de aprendizagem? Não, precisamos na verdade ter um currículo flexível pensando nas diversidades. Testes padronizados na letra B? Não, não faz sentido dentro da perspectiva dessa altura. focar exclusivamente nas habilidades metacognitivas. Não, também temos que pensar no processo de aprendizagem em si, né? Letra E, priorizar métodos de ensino baseados em tecnologia. E novamente, está fechando aqui só no método, só numa perspectiva. A ideia é ser diverso mesmo, a ideia é a gente chegar em mais pessoas, tá bom? Então, vamos para a questão de número 10. considerando as teorias do inatismo, imperismo e interacionismo discutidas por Evelisse e Portilho, avalie as seguintes afirmativas. Então, lembra que lá no livro tudo vai começar nesse lugar, né? Ela vai falar sobre diferentes formas, né? De aprender, de como a aprendizagem acontece. Então, olha lá, são três afirmações. Afirmação número 1. De acordo com o inatismo, os seres humanos nascem com certas estruturas mentais pré-existentes que influenciam a forma como eles aprendem e processam informações. Essa perspectiva destaca a importância da maturação biológica e genética na formação do conhecimento. Afirmação número 2. O empirismo, por sua vez, argumenta que todo conhecimento é adquirido através da experiência sensorial e da interação com o ambiente. Segundo essa perspectiva, a mente humana é uma tábula rasa no nascimento e todo conhecimento é construído a partir da experiência. Afirmação número 3. A teoria interacionista combina elementos do inatismo e do empirismo, argumentando que a aprendizagem é resultado da interação entre fatores inatos e experiências ambientais. Nessa perspectiva, tanto a predisposição biológica quanto a experiência são consideradas importantes para o desenvolvimento cognitivo. Considerando essas informações, marque a alternativa correta. Então, está correto, contido, letra A, apenas a afirmativa número 1, B, apenas as afirmativas 1 e 2, C, apenas as afirmativas 2 e 3, D, apenas as afirmativas 1 e 3, ou E, todas as afirmativas estão corretas. eu trai, estou vendo aqui o pessoal respondendo, então vamos lá. É isso mesmo, todas as afirmativas estão corretas, né? Então, a gente trouxe aqui um resuminho, né? Inatismo, em período do interacionismo, e é justamente isso que cada uma vai trazer para a gente. Bom, vamos lá para a questão de número 11. Henri Valon atribui grande importância à afetividade no desenvolvimento infantil. Com base nisso, qual das seguintes afirmações melhor reflete sua perspectiva sobre a afetividade? Então, letra A, Valon considerava as emoções como irrelevantes no desenvolvimento infantil, concentrando-se exclusivamente em fatores cognitivos? B, ele acreditava que as emoções desempenhavam um papel fundamental na formação da personalidade e na adaptação da criança ao ambiente. C, Valon via a afetividade como um aspecto secundário no desenvolvimento infantil, comparado à influência dos fatores genéticos. Letra D, sua teoria empatiza que as emoções das crianças são principalmente determinadas por fatores hereditários com pouca influência do ambiente social. Estou vendo aqui o pessoal respondendo. Letra B, então vamos ver se é isso mesmo. isso mesmo, letra B, ele acreditava que as emoções desempenhavam um papel fundamental na formação da personalidade e na adaptação da criança ao ambiente. Então, por que não a letra A, né, emoções como irrelevantes? Não, na verdade, o Valon, ele é bem conhecido, inclusive, por ser um autor que dá bastante importância aí para essa questão da afetividade na infância. Letra C, aspecto secundário, né, de novo, não, é algo importante e bem presente na teoria dele. E letra D, as emoções seriam principalmente determinadas por fatores hereditários com pouca influência do ambiente social. Não é isso que ele traz, tá, ele não vai falar que tem essa determinação hereditária e, inclusive, ele vai atribuir bastante importância para a questão da influência do ambiente social, né, das interações que esse sujeito vai ter ali com seus principais cuidadores, logo ali no nascimento, depois, quando vai para a escola, né, a interação com as demais crianças, com os demais, com os professores, enfim, e isso a vida toda da gente, né, a gente vai tendo todas essas relações aí. São autores, de um modo geral, que olham bastante, né, para essa questão social do sujeito, tá. Então, agora, a gente vai para a nossa última questão aqui, ó, questão de número 12. R-Valor é conhecido por suas contribuições no entendimento do desenvolvimento infantil. Com base nisso, qual das seguintes afirmações melhor reflete uma das perspectivas de Valon sobre o desenvolvimento da criança? Então, A, Valon defendia que o desenvolvimento infantil ocorre de forma linear, seguindo uma sequência previsível de estágios, sem variações individuais. Letra B, ele destacava que o ambiente social tem pouca influência no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, em comparação com fatores biológicos. letra C, Valon propôs uma abordagem dialética do desenvolvimento infantil, empatizando a interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Letra D, sua teoria empatiza que as crianças são essencialmente passivas no seu processo de desenvolvimento, sendo moldadas apenas pelas influências externas. Então, estou vendo aqui que o pessoal está indo de letra C. E é isso mesmo, gente, letra C. lembra que a gente viu lá na aula que ele fala a criança como um todo. Então, o desenvolvimento é uma interação como um todo. Tem a parte biológica, claro, que tem a sua importância, a gente entende que tem estruturas que elas nascem como sujeito e que são importantes, mas também a gente tem toda essa questão psicológica e social que a gente precisa olhar e cuidar. Então, por que não a letra A? Essa parte do desenvolvimento ocorrer de forma linear. Assim como o valor traz estágios de desenvolvimento, assim como o PAG também trabalha nessa perspectiva, mas não quer dizer que seja um linear. A gente tem ali uma estrutura que foi feita com base no que foi observado de muitos sujeitos, mas é claro que existem variações individuais. Cada sujeito é um sujeito, cada ambiente que ele interage é um ambiente. Então, justamente aqui a letra B. O ambiente social tem pouca influência? Não, tem muita influência. Eu tenho duas crianças que nasceram no mesmo mês, que era calor, por exemplo, porque a gente também tem essas variações, por exemplo, com crianças que nascem em regiões mais frias, tem desenvolvimento um motor diferente de crianças que nascem em regiões mais quentes. Então, eu tenho lá duas crianças que nasceram no mesmo mês, na mesma região, só que eu tenho uma criança que começou a andar com 13 meses, e eu tenho a outra que foi andar só com 18. E aí, quando eu sento para conversar com essa família, eu vejo que uma foi para a escola com sete meses e a outra fica com a avó em casa e a avó gosta muito de dar colo, o bebezinho não quer sair do colo e fica muito tempo no colo. Então, qual foi a influência aí, né? A influência do ambiente que ele estava. Um estava ali no chão interagindo e brincando e o outro não saía do colo. Então, isso vai ter um impacto. E a letra D. Por que não? A estrutura enfatiza que as crianças são essencialmente passivas. Não, né? As crianças são ativas. Elas estão, justamente, a parte biológica é importante, mas a parte do sujeito que vai agir no ambiente, a parte das experiências que ele vai ter também é muito importante para esse processo de desenvolvimento. Tá? Sendo moldadas apenas pelas influências externas. Também não, porque como a gente falou, tem a parte externa do interagir com o ambiente, mas também tem questões aí que são biológicas de cada sujeito. Não dá para querer que uma criança de 13 meses ande, que ela ainda não desenvolveu tônus muscular para isso, gente, tem o tempo biológico, tá? Então, mais ou menos nessa perspectiva que as coisas têm que ir caminhando juntas. Tá bom, gente? Ó, das questões que a gente tinha eram essas. que a gente tinha